Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler quem é o Boitatá. Muita atenção, vou contar a minha história. Sou uma cobra de fogo e comigo tenha cuidado. Moro na água e assombro à beira dos rios. De Boitatá sou chamado. Dizem que de noite sou uma alma penada. Pago meus pecados deslizando na escuridão. Mas eu protejo os campos dos incêndios. Persigo quem põe fogo no mato sem razão. Aquele que me encontrar enfrenta um perigo. Pode até ficar cego, enlouquecer ou morrer. O melhor é parar, fechar os olhos e não respirar. Nada de fugir. Vou atrás de quem tentar correr. O meu fogo não queima o mato ou a grama. Ele é mágico e a água dos rios não esquenta. Tenho chamas que machucam o inimigo. Ilumino a noite e sigo pelos campos atenta. No sertão nordestino tem um nome diferente. De fogo corredor. Eles costumam me chamar. Minha história eu já contei, mas resta uma surpresa.